Galera, hoje estou trazendo para vocês mais um jogo de Android aqui, que é o Car Restore, tá ligado? Ele parece ser praticamente uma cópia do Car Mechanic e a gente vai tentar ver como é que é e no final eu vou dar minha nota. É de Android, eu acho que também tem iOS, então vamos dar uma olhada no vídeo, no jogo e conferir aqui, beleza? Arregaça o joinha para ajudar. Vamos lá, a mulher está querendo que restaure o carro dela e eu como Dino, é nóis, é o bração. Vai, tá, mano. Ixi, o carro dele parece o quê? Um Prime of Kuda? Parece ser um Kuda. Meu pai, ela conta, né, tal, está sem tempo, vai levar o robô, aniversário, tá, beleza. É, o inglês está bom, né, o inglês está bom. Nossa, que bosta. Tá, vamos para o pau quebrando, aqui nós estamos com o carro. Caceta, olha, já tirei e foi tudo. Bloca a roda aí, meu pai. Isso, vou estar deixando o link para vocês aí na Play Store, se quiser jogar. Fique à vontade. O gráfico parece ser bom, né, mano? Vamos lá. Jogo de mecânico Android, ó. O que é isso, mano? Olha isso aqui que eu fiz com o carro. Acabei com o carro, velho. Como assim, produção? O carro está todo lenhado, mas está bom. Beleza, vamos clicar aqui na chavinha. Está mandando a gente remover os freios. Ó, é, é um jogo bem intuitivo, mano. É só para você brincar, mas o gráfico é bem bacana. Ou será que isso aqui é só o tutorial? Não sei. Pode ser o tutorial, pode não ser. A gente vai descobrir agora. Eu quero só tirar esse, essa música. Obrigado. Muito obrigado. Ixi, o carro não está dando partida. Mano, o carro dela está zoado, hein. Remover a ignição. Ó, removi o capu com tudo, Beg. Que mágica. Maneiro. Vamos dar uma bucha. Apagar para dar uma bucha. Ah, você está de sacanagem que eu sou obrigado a fazer isso aqui. Aí o jogo me trollou agora. Nossa. Tá, vamos, vamos. Ó, pronto. Eu sou obrigado a fazer isso aqui. Ah, mano. Sério? Eu não queria ser obrigado. Ah, ganhei. Foi rápido. Até que foi rápido. Meu Deus do céu. Será que vai prestar? Ó, isto. Estourei um monte de coisa ali. Ganhei 107 de dinheiro. Tá ligado? Ó. Agora eu vou passar na bucha. Ah, rapaz. O que é isso? Ah. Vamos fazer aqui um serviço de capiamento no carro. Poxa, mano. Poderia ser tão bom sem isso aqui, né, mano. Olha, que paia. Anem. Aquele negócio lá que faz... Que mexe com o cut-crush. Eu não sei como é que é. Fico de crush. Opa! Ah. Já... A lata já está a zero, mano. Magnifico, worker. Ah. Bom trabalho. Um excelente trabalho, né? Beleza. Quanto que eu tenho de grana ainda? Não. Não. Eu sou obrigado a pagar, mano. Vou hackear esse jogo, velho. Você vai ver. Tá. Que isso? É um primer? Ah. Nossa, não vai passar ali um vermelhão, mano. Ó. Ó. Já vem calistro no jeito. Caceta de asa. Aí. Pera aí. Vamos passar aqui também. Isso. Deixar as beiradinhas, não. Vem aqui em cima. Isso. Que cor foi bom? Que cor? Vou deixar dessa cor aí mesmo. Pode ser, não? Laranja. Laranja. Eu queria com a listra. Mas tá bom. É. Acabando meu negócio, ó. Vou ter que comprar. Eu vou ter que ir lá no negócio de novo, do crush. Ô, pai amado. Vamos botar as lanterninhas aqui. Mano. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não gostava desse negócio aqui, não. Ah. Estoura tudo o bagulete. Olha que meigo. Eu tenho que fazer dinheiro, mano. Tenho que fazer dinheiro. Isso. Desculpa. Vai daqui mais. Vai daqui. Vai. Vai. Só um pouco. Isso. É um jeito. É isso. É isso. Vai chegar aqui. É isso. É isso. Ganhei. Estoura estranho tudo aí. Isso. Ganhei. Olha que eu fiz de grana. Ui. Isso. Estoura tudo aí que eu tô precisando de grana. Estourar tudo. Mano, hein. É. Entra, velho. Esse joguinho aqui é até legal. Você ganhar dinheiro. Em vez de você fazer trabalho nos carros. O que você tem que fazer? Tem que vir aqui. Vou instalar os freios primeiro que é melhor. Isso. Aê. Parafusa. Parafusa. Parafusa esse aqui também. Vai, velho. Aê. De novo. Aê. O que é isso? Ah, disco de freio. Vou botar vermelho, né, mano? Vermelho. Vermelho. Vermelhão. Parece um Maverick, né, mano? Mas não é. Tá. Tem que botar as rodas. R$90 roda. New Front Glue. Pera aí. Tá. Vai eu jogar de novo essa bioma. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. E eu tô ficando viciado nisso aqui. Não sei porquê, mano. O jogo viciou. Tudo errado. Isso. Tem uma bomba. Aí. Toma. Beleza. Joga aqui. Isso. Aqui. 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 Não vai? Aqui. 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 Ó. Toma. Já estoura tudo aqui. Já estoura tudo aqui. Toma ele aqui. Mais uma. Mais uma. Mais. Vai. Beleza. Mais uma. Viu? Mais uma. Mais uma. Acredita. 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 Eu quero fazer dinheiro. Isso. Só que eu tenho mais carros. Tô parado. Vai fazer. Vai fazer na fala. Inscreta. Foi. Aí. O que é só 105 mil, mano? Poxa. Nova roda, né? Fazer o quê? Nossa. Que roda bonita, mano. Mas tá com gráfico esse jogo, não tá? É só pra... Só pra incomodar, mano. Ó. Pelo menos não vi anúncio ainda. Ó, dá pra escolher. Ui. Vai ser esse. Uh. Já ficou decente, ô bagulhão. Beleza, meu querido. Tamo junto. Minha querida, se eu soubesse que era só jogar canto de crânche pra montar um carro, me instala um aí, me dá uma areia abandonada que eu vou deixar ele lindo. Ave Maria. Não é não, rapaziada? Jogar canto de crânche pra ficar arrumado. Fico de crush. Não sei o que essa mulher tá querendo falar, não. O que é isso? Instale. Uma nova front. Uma nova frente. Aí, tá instalada. Dá aquela parafusada. Olha. Cara, eu tenho várias frontes. Vai ser essa. Beleza. Voto é quanto? 150, 173. Eu não tenho mais dinheiro. Como é que eu vou fazer? Fico de crush. É, jogar o joguinho de novo. Ah, o que é isso? Mais rápido. Toma. Ó. Nem sei o que eu fiz ali, velho. A coisa tá ficando séria agora. Ó. Beleza. Caceta de asa. Agora tá ficando difícil. Agora tá ficando difícil. E agora, o que é que eu faço? Fica mostrando, mano. É, não. Ele mostra. Agora, o que é que esse povo ganha em eu fazer isso aqui que eu tô tentando entender? Porque não tem sentido. Tongue, Tongue do Tongue do King Kong da minha chulapa. Toma ali mais uma. Isso. Aí. Ó. Rapaz. Eu tô me divertindo, vocês acreditam? Não. Eu não montei o carro até agora. Ganhei 100. E o motor é 150. É, Marcos. Você vai ter que jogar aquele jogo lá de novo. Pô, cara. De novo, cara. Pô, cara. Não aguento, cara. Beleza. Dá pra colocar um banco? Dá pra colocar mais nada, mano. O jogo tá deixando eu com raiva. Eu tô me divertindo, vocês acreditam? Ó, o que que é isso? Ui. Ficou, foi bom. Ficou, foi bom. Ó. Tá vindo sozinho o bagulete. Ih. Isso. É intuitivo, mano. O jogo. É só você... A ideia é você montar o carro. Tá ligado? Joga. Aí. Joga aqui. Aí. Joga aqui. Aí. Joga aqui. Onde que eu vou agora? Não dá. Aqui dá. Aqui dá. Ah, moleque. Pô, mano. Mais uma. É gasto. O que que eu faço com essas moedas? Eu só quero saber o que que eu faço com essas moedas. Ah, eu vou desbloqueando os carros, mano. Que jogo gostoso. O jogo tá deixando eu com raiva. Não é possível. New Dashboard. O meu carro tá ficando legal. Tá ficando bonito? Tá faltando motor? Tá faltando umas paradas? Tá. Mas tá ficando legal. Se você quiser jogar o jogo, eu vou deixar aí pra vocês. Porque... Se vocês deixarem. Ó, tem que montar motor. Montar mais um monte de coisa. Aí tá ficando bonito. Tá não? Aí, se liga. Tá legal? Rude o jogo. Vou deixar o link aí pra vocês na Play Store. Valeu. Bom domingo.